Qual a função da testosterona no tratamento de FIVI? Em geral, a testosterona, se sabe que mulheres que têm perto dos 40 anos ou uma baixa reserva ovariana, elas têm uma deficiência de testosterona. E a testosterona, os androgênios que a gente chama, também DHEA, que é um precursor, ou a testosterona, ele teria um efeito positivo na sensibilidade dos folículos ao hormônio folículo estimulante. Então, a testosterona faria com que os folículos fiquem mais sensíveis ao estímulo e também os trabalhos dizem que aumenta o número de folículos depois de 3 meses de uso. Ai, doutor, então quer dizer que eu uso 3 meses e esse mês eu tenho 2 folículos porque tenho uma baixa reserva ovariana, daqui a 3 meses eu terei 5? Não. Uma coisa é um trabalho estatístico que nos dá um resultado e estatisticamente diz que um grupo de muitas pacientes teve um pouquinho a mais de óvulos quem aplicou testosterona, em geral, é gel ou DHEA vioral, mas isto pode ser imperceptível. Às vezes pode ser algumas pacientes que, em vez de ter 5, tiveram 6 óvulos. E algumas daquele grupo, que tinham 5 e passaram a ter 6, foi 1 óvulo a mais e isto deu um número de óvulos maior. Mas, quando a gente vê esses trabalhos, diz que não aumenta o número de nascidos. Não aumenta o número de bebês nascidos. Então, muito cuidado com dizer, vou tomar testosterona ou vou aplicar testosterona, vou esperar 3, 4 meses, porque às vezes a reserva ovariana é muito baixa, se compensa ir preparando, se compensa apenas fez a consulta, já aplicaram, tomaram DHEA, mas não necessariamente você vai adiar 4, 6 meses para que a testosterona aumente, porque, dependendo da idade, é muito pior você esperar esse tempo do que você realmente ir e fazer o tratamento antes. Então, muito cuidado. Em geral, nós utilizamos como complemento à testosterona, mas não como principal terapia. A principal terapia é mais afívida do que só o uso de testosterona.